Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos pra mais uma aula. Hoje, nós vamos fazer outra peça muito, muito bacana, tenho certeza que vocês vão adorar. Antes de começar, eu quero te convidar pra se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, pra que você seja avisado sempre que tiver coisas novas, tá bom? Sigam também as nossas redes sociais, estão todas anotadas aqui embaixo, que sempre tem novidade, todos os dias tem novidades lá, tá bom? Agora, vamos pra nossa aula. Olha que peça fofa, essa necessaire, minha gente, olha que graça que ela é, olha que fofura! Espero que vocês gostem da aula, é uma peça muito bacana, um presente que toda mulher precisa ter, minha gente, tá bom? Vamos lá pra nossa aula? Gente, vamos começar pelo molde, então. Vocês vão receber ele dessa forma aqui, vocês vão imprimir, recortar, vão pegar uma cartolina ou um papel cartão, vão dobrar ele, e vai colocar o seu molde sobre esse papel dobrado, sobre a cartolina dobrado. Coloca o seu molde sobre ele, risca todo em volta, recorta, e vocês terão o molde de vocês assim, ó, como o meu. Eu gosto de fazer no papel cartão, porque ele dura, esse meu é bem antigo, e ó como ele tá perfeito ainda, tá? Então, vocês vão usar o molde desse jeito aqui, tá? Vou deixar aqui do ladinho. Nós vamos precisar de dois tecidos que combinem bem um com o outro, ó, pra ficar uma peça bem bacana. Então, nós vamos precisar de dois recortes de tecido medindo 20 por 6, que serão os viés de acabamento. Vamos precisar de dois cortes medindo 7 por 6, que serão aqueles pegadores pra gente puxar o zíper, pra gente segurar, tá? O que que nós vamos fazer? Vamos dobrar ele dessa forma, vincamos, dobramos mais um centímetro de cada lado, e dobramos dessa forma, tá? O meu já está pronto aqui, olha, vai ficar desse jeito aqui, tá bom? Aí, nós vamos passar uma costurinha em cada lateral, nós vamos ter ele desse jeito aqui. Eu fiz, é, nessa cor de tecido do forro, só pra mostrar pra vocês como monta. E aqui já é prontinho. Aí, nós vamos pegar o nosso molde, vamos colocar sobre o nosso tecido. Olha só. Aqui eu matelaceio o quadrado de 38 por 38, o que dá certinho, olha só. Dá pra fazer o matelacê certinho, dá aquela diminuída básica, né, quando a gente faz o matelacê. E ainda sobra espaço pra colocarmos o nosso molde. Vamos colocar o nosso molde sobre o tecido, e vamos riscar, tá? Isso aqui é uma caneta que apaga com o calor do ferro, tá, gente? Nunca usem caneta de escrever, porque se qualquer erro aqui, vocês perdem o trabalho. Então, aqui, se sair fora, tipo isso aqui, ó, a gente vai no ferro, passa e apaga. Nunca usem caneta. Se não tiver essa caneta e quiser usar um lápis, ok. Só que daí vocês desenhem desse lado aqui, ó, da manta, tá bom? Olha só. Risquei. Não sei se tá dando pra vocês enxergarem, eu acho que dá, né, aqui, ó. Aí, eu venho e recorto igualzinho está o meu molde. Foi isso que eu fiz aqui, ó, com o meu tecido de forro. Olha só como ele fica, tá? Eu vou cortar esse aqui agora com a manta dessa forma. Então, eu vou ter um tecido principal com a manta e um forro, cortado igualzinho. Olha só, fica dessa forma aqui, tá? Então, temos o principal, temos o forro. Vamos precisar também de dois cortes de tecido igual do forro, medindo 18,5 por 14, tá? E eu estruturei esse corte de tecido, esses dois aqui, com um pedaço de entretela. Eu gosto de usá-la de papel. Hoje, eu não tenho, então, eu usei a de tecido, a de gola de camisa. Aquela mais fina, tá? Também dá. Corto ela um pouquinho menor, deixando o espaço aqui, onde eu vou costurar, deixando um centímetro de cada lado. Vamos precisar de um zíper medindo 45 centímetros, eu uso de metro, tá? 45 centímetros, né, gente? Eu tô comendo essa aqui. Um cursor, tá bom? E é isso que nós vamos precisar. Então, agora, nós vamos pra máquina, e o que que eu vou fazer? Eu pego esses dois cortes aqui, ó, dobro ao meio, tá? E fecho aqui as laterais. Aqui embaixo vai ficar aberto. Ó, fecho as duas laterais. Acho o meio aqui dessa peça. Olha só, pontinha com pontinha, voltinha, perdão, gente. Pontinha com pontinha, voltinha com voltinha, e vamos dar um piquezinho. Agora, eu vou achar também o meio aqui, porque eu vou precisar aqui no decorrer da montagem, tá? Então, já vamos achar, deixar tudo certinho, pra ficar mais fácil pra gente depois. Olha só, fazendo bater tudo direitinho, pra no final a gente não ter problema, gente. Que esse molde bate perfeito, tá? Já acho o meio aqui do meu zíper também. Então, nós vamos pra máquina, e vamos fechar esses dois, né, as laterais. E já vamos pregar o zíper aqui também. Olha o que que eu faço. Eu separo aqui o meu zíper, tá? Coloco direito do zíper com direito do tecido, meio com meio, alfineto. Bem na beiradinha, e vou pra máquina, e já passo uma costurinha de segurança aqui, tá? Faço isso aqui desse lado. Faço isso aqui desse lado, e desse lado a mesma coisa. Vou passar uma costurinha de segurança, que é o quê? Aquela costurinha bem na beiradinha, só pra prender zíper no tecido. Então, nós vamos fazer essas duas, esses dois fechamentos aqui, e vamos fazer essa costurinha de segurança. Vamos lá, então, gente. Vamos fechar aqui. Retrocesso no início e no final, tá? Olha só. A costurinha fica bem ali na beiradinha da entretela. Olha só. Gente, olha o que que é a costurinha de segurança que eu falei pra vocês. É bem na beiradinha, tá? Ó, é realmente só pra prender o zíper no tecido principal. Então, olha só, gente, a costurinha de segurança, como eu já mostrei pra vocês, né? É só mesmo pro zíper ficar preso a esse principal. Agora, na hora que a gente for pregar o forro, a gente ter menos trabalho. E aqui, dessa forma, olha. Bem na beiradinha. Agora, a gente tira esses excessos de linha. Cortamos essa pontinha aqui e essa pontinha aqui. A gente tem um acabamento mais bonitinho, tá? Olha só. Desviramos. Com cuidado, ajeita aqui os pernichinhos. Olha, desviramos. Vamos no ferro, vamos passar pra vincar. Vai ficar desse jeito aqui, olha como ela fica bonitinha e bem estruturadinha. Porque agora, o próximo passo é voltarmos pra máquina e vamos rebater uma costura aqui, ó, toda em volta. O fundo aqui pode deixar aberto assim mesmo, tá bom? E agora, aqui, no corpo da nossa necessaire, nós vamos pegar o forro, tá? Vamos achar o meio dele da mesma forma que achamos aqui, ó. Pontinha com pontinha. Aqui em cima, essa voltinha, bem certinho. E damos um pique. Eu já fiz isso aqui no meu, tá? Acho o meio. Acho o meio nas duas pontas e o meio aqui. Coloco meio com meio, ó. Que eu tinha feito um pique aqui, não tinha? Olha só. Coloco pique com pique, alfineto. Você viu por que da costura de segurança? Porque senão, agora, eu teria que estar controlando tecido principal, zíper e forro. Assim, eu só tenho agora essa parte de baixo pra me preocupar e essa aqui. Porque o zíper, gente, ele escorrega bastante. Então, por isso que eu gosto dessa costurinha de segurança, tá? Agora, eu alfineto tudo aqui, volto lá pra máquina e passo a costura definitiva. Que é aquela bem rente ao dentinho. Que vocês podem colocar ou o pezinho de pregar de zíper, o calcador de zíper, ou movimentar a agulha da sua máquina. Eu, no meu caso ali, eu prefiro movimentar ali a agulha, que dá certinho, tá? Então, agora, eu faço, prendo essa ponta aqui também e vou lá passar a costurinha. Então, gente, eu não vou trocar o meu calcador, porque a minha agulha, a agulha da minha máquina, ela se movimenta, tá? Então, eu vou levar ela toda aqui pra minha esquerda, pra ela ficar bem rente aos dentinhos do zíper, tá? Posiciono. Começamos com o retrocesso, tá? Sempre retrocesso. Vamos tirando os alfinetes, pra não ter perigo de quebrar a agulha. Olha só, o calcador está bem, o calcador aqui, ó, está bem rente aqui aos dentinhos, tá? Sendo assim, eu não vou precisar trocar o meu calcador. Devagarzinho, aqui na voltinha, tá? Ó, tá vendo como o zíper escorrega? O tecido fica querendo sair do lugar. Então, por isso, aquela costurinha de segurança ajuda muito aqui nessa hora. Ó, vai abaixando o zíper aqui na voltinha, que ele fica meio levantadinho. Ó, pra não sobrar tecido, vai ajeitando tudo bem direitinho. Olha só, gente, como bate direitinho aqui, ó, pontinha com pontinha. Tomando esse cuidado e devagarzinho, não vai dar problema nenhum, tá? Retrocesso. E agora, vamos fazer o outro lado. Retrocesso, né? Cortamos essas linhas. Olha só. Fica bem rente ao dentinho. Agora, vamos rebater essa costurinha. Pezinho de máquina, tá? Estou fazendo um pezinho de máquina de meio centímetro. Olha só como fica bonitinho. Gente, olha só como fica bonitinho. Só rebati aqui em volta dos dois, tá? Agora, vamos deixar ele aqui do ladinho. O zíper pregamos. Agora, a gente vai desvirar. Próximo passo aqui, gente, agora, é rebater essa costurinha, tá? A gente pode ir no ferro e passar, ou abrir bem ela aqui, ó. Empurrando bem o forro pra baixo. E esse principal também, ó. Casando aqui os cantinhos direitinho. Eu vou ali no ferro, vou passar, vou endireitar bem. Aí, a gente vai pra máquina pra rebater. Olha só, pessoal. Passei, abri bem a costurinha, empurrei bem o forro pra baixo. O principal também. Agora, nós vamos voltar, ó. Mais um detalhe. Olha como tá batendo aqui tudo direitinho, nas beiradinhas, como eu falei pra vocês. Agora, nós vamos lá pra máquina. Vamos passar uma costura rente aqui ao zíper, fazer aquele rebatido. Aqui também. E vamos aproveitar e fechar isso aqui, ó. Passar uma costurinha de segurança aqui na beiradinha. Pra prender forro com o principal. Pessoal, olha só. Eu coloco o calcador bem rente ao zíper aqui, ó. Ao início aqui do zíper, tá? Vamos indo bem devagar, pra não entortar nada. Olha só que bonitinho que fica. É uma costurinha realmente bem aqui na beiradinha. Agora, eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Olha só, já fiz o outro lado. Agora, nós vamos passar aquela costurinha de segurança aqui que eu falei pra vocês, tá? Prendendo forro com tecido principal. Bem na beiradinha. Olha só, gente. Bem, realmente, aqui na beiradinha, tá? Pra prender forro com o tecido principal. Vou fazer isso agora aqui desse lado também. Pessoal, olha só como ficou. Agora, se o tecido cedeu um pouquinho, sobrou aqui um pouquinho como ficou aqui, meu, a gente dá uma refiladinha aqui nessas beiradinhas. Porque, às vezes, cede. Aí, a gente pega e refila, tá? É muito pouquinho. Olha só. Às vezes, só no cantinho, um pouquinho de nada, ele cede um pouquinho. Tá bom? Então, agora, nós temos já o forro com o tecido, o zíper pregado. Agora, a gente vai alinhar bem aqui a nossa peça e vamos colocar o nosso cursor, tá? Como que eu faço? Ó, eu coloco aqui todos os cantinhos com cantinhos, pontinha com pontinha. Ajeito o meu zíper aqui, ó, da pontinha com pontinha. E venho aqui com o alfinete e prendo ele aqui, pra não andar a minha necessaire, não ficar fora do lugar, tá? Corto aqui um pedacinho, um dos lados do zíper, eu corto um pedaço dos dentinhos. Pego o meu cursor, coloco aqui onde o zíper está inteiro, trago ele até encontrar aqui onde eu cortei, olha só. Até chegar nessa aberturinha aqui do zíper. Encontrou? Firmo aqui o cursor, encaixo. E olha só, como não sobra nadinha. Só que essa necessaire, diferente das outras, nós não vamos fechar todo o zíper, como a gente sempre faz, tá? Vamos deixar só esse pedacinho aqui. Vamos desvirar ela assim. Vocês lembram que nós achamos aqui o centro da nossa necessaire, olha? E demos esse piquezinho? É pra esse momento. Agora, nós vamos pegar esses dois tecidinhos que nós temos aqui, ó. Dobramos ao meio, centralizamos aqui, bem naquele meio que nós marcamos. Deixa eu prender com o clips, que vai ficar melhor. Faço a mesma coisa aqui desse lado, ó. Tá aqui o meu pique. Coloco ele aqui também. E vou ali na máquina e vou passar uma costurinha aqui pra prender, tá? Nesse, nesse puxadorzinho. Passo uma costurinha aqui, passo uma costurinha aqui. Olha só, gente. Preso aqui desse lado, preso aqui desse lado, tá? Tudo certinho. Agora, nós vamos usar essa parte aqui, ó. O que que eu fiz? Eu achei o centro dela, tá? Já achei o centro aqui onde tá aberto. A mesma coisa eu fiz aqui, tá? Agora, nós vamos virar desse lado pro avesso. Vamos colocar pique com pique. Lembra o piquezinho que eu fiz aqui? Coloquei esse auxiliador aqui de puxar o zíper, então. Coloco ele aqui. Pique com pique. Aqui a mesma coisa. Porque estamos centralizando com o meio da necessaire. Lembra que lá no comecinho nós achamos o meio aqui e o meio aqui? Então, é pra esse momento agora, tá? Olha só. Prendo desta forma. Tá? E pego aqui a ponta do zíper. Olha só. Alinho aqui a caixinha de leite. E vocês vão perceber que essa pontinha aqui, ó, vai dar bem no centro onde está esse piquezinho. Olha aqui, ó. Pontinha. E olha aqui o pique. Tá? Venho com o mesmo clips que eu prendi lá atrás, ó. E prendo ela aqui. Ok? Faço a mesma coisa aqui. Eu gosto de primeiro começar centralizando aqui a caixinha de leite. Centralizei. Olha como vai dar certinho. Como cruza aqui biquinho com biquinho. Uso esse mesmo clips e prendo aqui. Tá? Aí, o que que vai acontecer agora? Eu vou na máquina e vou passar uma costura aqui. Tá bom? Vou arrumar aqui desse lado do mesmo jeito. Olha só. Quando você vai colocar assim, ó, a sensação que vai ficar bigudo. Vai dar errado, mas não dá. Ó, caixinha de leite. Olha onde vem parar aqui o biquinho. Olha aqui o meio do zíper. Bem no meio onde nós marcamos. Tá? Só não pode deixar acontecer isso aqui, ó. Sair do lugar. Acerta direitinho. Olha só. O meio do zíper aqui tem que ficar, bater bem no meio. Olha só aqui como o carrinho do zíper é o centro da necessaire, né? Ó. Bem no meio do piquezinho. Vamos arrumar ali aquela partezinha. Vamos pôr outro clips aqui, gente. Que eu puxei esse pra cá e soltou aqui onde eu tinha prendido o primeiro. E vamos prender o zíper aqui também. Depois de costurado, nós vamos refilar isso aqui. Vamos tirar esse zíper, tá? Vou usar outro aqui, vai ficar pertinho. Mas, pelo menos, não vai soltar ali de novo. Olha só, gente. E venho e passo a costura aqui também. Vamos lá, né, gente? Começando com o retrocesso, tá? Vamos passar em cima do zíper devagar, pra não quebrar a agulha, pra não embolar nada. Passei em cima do zíper, eu dou um retrocesso. Dá pra costura ficar bem firme. Retrocesso. E agora, vamos repetir esse mesmo processo do outro lado. Olha só, pessoal. Tudo preso. Agora, nós podemos cortar esse excesso, tá? Vou tirar o excesso aqui também, ó. Vamos desvirar pra ver como é que ficou. Olha, tudo ok, tudo certinho. Aqui também, tudo ok. Ó, sempre é bom olhar se tá tudo certinho. Agora, é só colocar o viés aqui. Como que nós fazemos isso? Posicionamos dessa forma, olha. Direito do viés com direito do forro, tá? Passamos uma costura por esse lado aqui, ó. Em cima da mesma costurinha. Eu vou prender ele aqui, gente. E daí, vamos arrematar juntos, tá? Juntos. Olha só. Tá bom? Vamos lá pra máquina fazer isso. Olha só, coloquei o viés, ele está aqui pelo lado de baixo. Eu faço a costura por esse lado, porque eu quero fazer ele em cima da mesma costurinha que eu fiz agora, tá? Acho só puxar o cursor, gente, que eu deixei ele aqui embaixo, senão eu não vou conseguir costurar. Isso. Quando puxa o cursor, ele fica bicudinho, aí tem que ir acertando aqui pra não fazer preguinha, tá, gente? Ó, vai parando, vai puxando. Ajeitando bem direitinho. Agora, vamos fazer isso lá do outro lado também, tá? Aqui, como o zíper tá aberto, ele fica bem retinho, ó. Cuidado, lembrando que tem zíper aqui embaixo, ó. Vamos devagar. Olha só. Olha só, pessoal. Agora, o que que a gente faz, ó? Puxamos ele pra cá. Essa sobrinha aqui, nós dobramos, abraçamos aqui essa costura. Aqui a mesma coisa, ó. Fazemos essa dobrinha. E agora, fazemos isso aqui, ó. Uma dobrinha aqui e a outra aqui pra esconder a costura. Tá? É a colocação simples de viés. Deixa eu deitar ela aqui, gente. Senão, eu não vou conseguir arrumar. Uma dobrinha e mais uma aqui. Olha só. Tá? E aí, nós vamos lá na máquina e passamos a costurinha bem na beiradinha. Fazemos isso desse lado também. E finalizamos a nossa peça. Olha só como ficou, pessoal. Agora, o próximo passo é o quê? É nós fazermos isso aqui, ó. Puxamos aqui para o lado do zíper, tá? E damos um pontinho aqui com a mão. Coloquei uma linha dupla, tá? Ó. Puxo ela aqui, vejo se ela está retinha. E dou um pontinho aqui com a agulha bem na pontinha. Faço isso nas quatro pontinhas. Nessas duas aqui e nessas duas do lado de cá. Eu vou prender essa daqui e mostrar para vocês. Eu já termino de prender as outras. Ó. Olha só. Tá vendo? Só esse pontinho. Repito o mesmo procedimento aqui e o mesmo procedimento aqui. Olha só, pessoal, como é que ela fica. Tá? Tá presa aqui, presa aqui e presa aqui. Ela aberta, ela fica assim. Olha só. Vamos virar agora, né? Olha. Olha que abertura legal dela, gente. Olha como ela fica. Agora é só a gente fazer isso aqui e fechar a nossa bolsinha. Olha que coisa mais linda, mais graciosa. Agora a gente enche ela com plástico bolho, algum papel, algum tecidinho, para ela pegar o formatinho dela. Olha que coisa mais fofa. E é isso, minha gente. Olha que fofura que ficou a nossa necessaire. Olha que graça que ela fica. Já coloquei o plástico bolho aqui dentro. Olha só, para ela pegar o formato dela abertinho, porque a gente amassa muito na hora de vira e desvira. Deixa ela aqui um pouquinho. Depois é só tirar que ela vai estar firminha. Tá bom? Olha que graça. Espero que vocês tenham gostado da aula. Façam aí e mostrem para a gente. Tá bom? Beijo, pessoal. Tchau.